A gente, vamos tentar imaginar uma situação hipotética, se houvesse uma terceira guerra mundial, imagina só, terceira guerra, vários países, bombardeios pra tudo quanto é lado, quais seriam os lugares mais seguros no mundo pra você se abrigar? Bom, o jornal inglês Daily Mail fez uma lista pensando justamente nessa possibilidade, mas prepare-se, hein, porque a maior parte desses locais tem climas extremos, e é justamente o motivo de eles serem considerados mais seguros. Entre eles estão Antártica, Groenlândia e Islândia. Mas há também umas possibilidades mais próximas da gente, como a Argentina, que é apontada com a maior probabilidade de sobreviver à fome após uma guerra nuclear. E o Chile, que além da variedade de recursos naturais, também tem um bom nível de infraestrutura e acesso à tecnologia moderna. Agora, olha só, Butão, Fiji, Indonésia, Nova Zelândia, África do Sul, Suíça e Tuvalo, que fica na Oceania, completam essa lista. Vamos girar com os nossos comentaristas. Mota, você chegou a ler essa reportagem, essa projeção feita pelo informativo britânico? O que achou desses países? Concorda? Não, não, eu acho que... Eu tive a impressão que a pessoa que escreveu esse artigo, ela não visitou os países, ela não conhece. Ela deu uma olhada, talvez, no mapa Mood, consultou, talvez, o chat GPT, fez meia dúzia de perguntas, né? Nada se compara com o Brasil. Primeiro, porque ninguém vai gastar nenhuma ogiva nuclear com a gente, né? Aqui não tem nada de importante a ser destruído. Depois, pela nossa extensão de terras prontas para a agricultura, nós alimentamos hoje mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro e podemos alimentar muito mais. Daí esse combate tão grande que fazem contra o nosso agronegócio, usando as pautas ambientais. O que eu achei muito interessante nessa matéria, Caniato, foi porque essa matéria é um chamado à realidade. A realidade nua e crua. A Rússia ainda tem por volta de 5 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm mais ou menos o mesmo arsenal. O Paquistão tem bombas atômicas, a Índia tem bombas atômicas, a Coreia do Norte, ninguém sabe se tem ou não tem. Então, fora vários outros países da Europa que têm ogivas nucleares, né? Essa é a maior ameaça à existência da humanidade. Mas isso é totalmente ignorado e aí se fala do, desculpe, o termo pum das vacas. A gente tem que comer carne porque o pum das vacas está ameaçando a humanidade. Essa loucura que a gente vê que é motivo para esses piqueniques lá na COP isso, COP aquilo, agora no Fórum Econômico Mundial. Neste meio tempo, a maior ameaça à humanidade continua sendo uma guerra nuclear. Basta a utilização de um pequeno número dessas 10 mil e tantas ogivas nucleares que existem no mundo e a civilização, como a gente conhece, deixa de existir. E à medida que o tempo passa, a tecnologia nuclear fica cada vez mais próxima de ser alcançada por estados párias, como, por exemplo, o Irã, ou, no pior cenário de todos, por grupos terroristas. Graças a Deus isso não aconteceu, mas nada impede de amanhã ou depois um grupo terrorista desse colocar a mão em material nuclear e isso pode ter consequências terríveis. Então, essa matéria chama a atenção de uma forma curiosa e engraçada. Eu acho que ela está errada. Eu acho que o melhor lugar vai ser o Brasil, principalmente se a gente der um jeito nessa loucura que está acontecendo aqui hoje. Ô, Mota, mas o Brasil está em guerra também, né? Esse que é o problema, né? A gente vai trocar uma guerra por outra, né? É verdade, é verdade, Alan. E isso é uma hora boa da gente parar para pensar, né? Porque o grande problema que nós temos aqui é um problema feito em casa. A gente não está na posição da Europa, né? Que tem a Rússia ali do lado. A gente não está na posição de países do Oriente Médio, que tem o Irã, que tem vários estados ali que são estados terroristas. Aqui na nossa vizinhança, do ponto de vista geopolítico, a grande ameaça que a gente tem é o narcotráfico, né? Mas que não é uma ameaça, assim, de invadir, tomar o país, destruir. E achei maravilhoso esse seu comentário, que mostra o grande problema que nós temos é feito em casa. É isso, né? O que a gente estava discutindo antes. Que a gente não consegue controlar, não vamos colocar câmera no pescoço dos policiais para ver se controlamos um... É um problema feito em casa, né? Imagina, quando a gente resolver como nós vamos virar um destino atraente para investidores, para pessoas que querem morar num lugar tranquilo. E também, olha aí, uma linha de negócio como refúgio para quando acontecer a terceira guerra mundial. Não vá para o Chile. Não vá para a Argentina. Venha para o Brasil. Pois é, a guerra do dia a dia e o Alangani, na abertura do programa, destacou países que são menos violentos do que o Brasil e você imaginava. Deixa eu até destacar de novo, né? Mas assim, ganhando de lavada, tá? Que o Brasil é um dos mais violentos do mundo lá nas últimas colocações. Então, ó, Senegal, Egito, Estado Palestino, Azerbaijão, Iraque, Irã, Índia, Moçambique, são países bem mais seguros do que o Brasil. Impressionante. Você, Beraldo, o que achou da reportagem, da lista feita pelo informativo britânico? Os países mais seguros em caso de uma guerra mundial. Corremos esse risco? A possibilidade de uma terceira guerra mundial está mais próxima do que a gente imagina? A lista é uma bobagem, né? Você pode usar qualquer argumento para dizer que se você estiver numa ilha, lá no Pacífico, uma ilha remota, pequena, que ninguém vai lá querer meter bala e bombas naquela ilha. Então, enfim, concordo com o Mota. O Brasil é grande, o Brasil tem diversos ambientes ali e o Brasil não tem essa importância toda, essa é a realidade. A gente se ilude como brasileiro que o Brasil é muito importante, que o mundo inteiro ama o Brasil, mas até no futebol nós estamos passando vergonha. Aliás, teve a final, eu não cheguei a comentar isso aqui, teve a final do Mundial de Clubes, aonde o Fluminense enfrentou o Manchester City. E a posição que houve do time do Fluminense, as manifestações que eu vi, terminado o jogo, em relação àquela derrota vergonhosa, são o retrato do Brasil. Como é que pode o técnico dizer, não, mas veja, por cinco minutos nós estávamos ali de igual para igual. Não, mas nós perdemos para o melhor time do mundo. Quer dizer, a gente já entra com a síndrome do vira-lata. Ó, deu uma maior sorte de chegar aqui no final do Mundial de Clubes, hein? Puxa vida, ó, vamos lá, vamos pedir autógrafo pro jogador. As pessoas não têm garra, está faltando isso no futebol. Olha o que que o Messi fez no time do Miami. Chegou ali, o time estava em último, ou um dos últimos colocados do campeonato. Mas o Messi chega ali e fala, não, eu não posso passar por esta humilhação. Então ele movimentou o time de tal forma que o time foi pra liderança. E aí você vê o que acontece, que os brasileiros chegam no time e, ah, o time é muito ruim, não, não dá. Ah, puxa vida lá, tá vendo? Ah, não tem defesa. Ah, o ataque tá ruim. Pô, o problema é do goleiro. Ah, o técnico, ah, o técnico que é chato. Não deixa eu ir pra festa, pro funk. Aí logo se arruma de machucar diante de um contrato de centenas de milhões e vai passar mês e mês a fio, curtindo pagode no litoral do Brasil. Então, nós estamos completamente fora do escopo de quem realmente vai avançar, vai liderar, vai ser importante no mundo. Então temos que ter essa consciência que muita coisa há de se fazer pro Brasil retomar um destaque que já teve. Essa é a nossa ilusão. Não é por acaso. Nós já fomos muito importantes. E hoje a gente trabalha diariamente pra reduzirmos a nossa importância. E tá aí a notícia dessa questão de Taiwan, onde o Brasil mais uma vez se posiciona de forma errada, equivocada, depois de ter se posicionado de forma equivocada diante do atentado terrorista que Israel sofreu. E assim vai. E muitas vezes se posiciona de maneira equivocada diante dos marginais que aterrorizam a sociedade brasileira. Então o Brasil já vive, como a gente falou, a própria guerra, a terceira guerra nacional, digamos assim. O mundo vai acontecer e nós estamos simplesmente sendo devorados pelas organizações criminosas que simplesmente tiram pedaços do nosso país e a gente fica só assistindo. Pois é. Inclusive a Margarete enviou a seguinte mensagem sobre essa lista, essa matéria feita pela imprensa britânica. Peraí, mas a imprensa internacional e os ambientalistas não falam que a Amazônia é o pulmão do mundo? Por que a gente não está nesse ranking? Pois é. Boa pergunta, Margarete. Obrigado pela participação. Agora faltou você, Alan Gani. Olha, o risco de uma terceira guerra mundial, ele não é remoto não, dado que a gente percebe aí o que está ocorrendo no mundo. E aí eu vejo, a gente tem que separar a população norte-americana, os valores da sociedade americana que a gente enaltece, valores de defesa da liberdade, da propriedade privada, o direito à felicidade, a vida dos governantes. E o que eu vejo que ocorre nos Estados Unidos é que a política externa norte-americana, e aí não estou falando da população, estou falando dos Estados Unidos, estou falando dos governantes, dos burocratas atuais. Eles escalam conflitos de maneira desnecessária. Alas do Partido Democrata, ali também com alas do Partido Republicano. Então, e ao mesmo tempo que a política externa é desastrosa, veja que o presidente menos beligerante que teve nos últimos tempos, Donald Trump, e que manteve uma relativa paz mundial. Não porque ele falava grosso, mas porque ele sabia qual briga valeria a pena comprar. E essa mesma classe dirigente de burocratas destrói os Estados Unidos por dentro com as suas políticas culturais que vão minando os valores da sociedade americana. E tudo isso tem muito a ver com o que a gente está falando aí de conflitos geopolíticos que podem, eventualmente, tomara que não, escalar para uma terceira guerra.